Essa paródia é uma parceria entre Paródias FC e Bra Paródias e é um oferecimento de OneFootball no primeiro link da descrição. Qual a briga é outro? Qual deles é mais liso? Qual o mais ousado? Nessa disputa muito acirrada, qual o melhor Ronaldo? Tem o primeiro dos Ronaldos, o tal Nazário de Lima, ele é magro gol. Sempre foi bem difícil de alguém marcar, nessa disputa muito acirrada, qual o melhor Ronaldo? Mas além desse estreito que falei, também tem o Angelinho, o melhor que eu sei, tudo bem, sei que peguei pesado, pois tá acima dos outros Ronaldos. Mas falando sério, tem um bruxo, em seu modo rei dos magos, é um dibradonato, por tê-lo visto jogar sou grato. Nessa disputa de Ronaldos, esse baby tá perdido, a posição é outra, nada favorecido nesse duelo. Nessa disputa muito acirrada, qual o melhor Ronaldo? Esses três caras somados, somam juntos muitos títulos, só de bola de ouro. O Cristiano tem cinco, os outros igualam. Nessa disputa muito acirrada, qual o melhor Ronaldo? Diga seu favorito aí nos comentários, nessa disputa muito acirrada, qual o melhor Ronaldo? Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, demais, gol! Agora o Ronaldinho troca e abre, dispara, e gol! Gol, 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 gol! Gol de Ronaldinho, o 0-3 da Barcelona no Bernabéu! Tê-lí, tê-lí, tê-lí! Cristiano Ronaldo! Tô! 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 Tô!